E aí galera, como é que tá vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Como é que tá o final de semana aí? Tudo belezinha? Aqui tudo tranquilo, graças a Deus galera. E hoje a gente começa aqui ó, limpando o nosso sistema de filtragem, o CIEVE. Vamos ver como é que tá o CIEVE depois de dois meses de funcionamento e não se esqueça de participar da rifa do FUQUETO. Falta 290 números só galera, então vai lá dar aquela força pra gente, tá bom? Ó, vou deixar o link aqui na descrição do site do salada.com.br pra você entrar lá e adquirir a rifa do FUSC. Apenas 20 reais o número. E pra você que já comprou um número ou dois ou três, você tem agora o direito de comprar a mesma quantidade de números pela metade do preço. É isso mesmo? Por exemplo, se você já comprou três números, você pode comprar mais três agora por 30 e não por 60. Tá bom galera? O número vai tá lá. Escolha. Faça sua escolha e uma boa sorte aí pra vocês. Tá jóia galera? O sorteio vai ser logo logo assim que a gente finalizar a venda de todos os números. Tá bom? A galera tá perguntando aí pro saladinha. Saladinha, que dia que vai ser o sorteio? Logo logo vai ser o sorteio galera. Falta apenas 200 e pouquinhos números só e a gente já faz o sorteio. E eu mesmo pessoalmente vou entregar esse FUQUETO aí pra você. Beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Galera, hoje a gente tá aqui ó, fazendo a limpeza do drone filter. Vou mostrar pra vocês como que faz a limpeza então do drone filter. A gente precisa mudar esses bicos injetados, né galera? A gente precisa fazer a mudança dele, por quê? Como ele não tem tanta pressão, e aí vai acumulando sujeira nas frestinhas do drone filter. Da tela CIEB na verdade. Então galera, o que que acontece? Olha só como que fica ó. Vai juntando o lodo e aí vai chegando uma hora que não passa mais a água pra dentro do filtro como deve passar do jeito que tá ali ó. Tá vendo? Então aonde a gente limpou, a água bate e passa jogando a sujeira na calha. Tá vendo lá né galera? Olha só pra vocês verem. Então ali tá funcionando. Agora esse pedaço que a gente limpou tá funcionando. Um outro pedaço que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, só pra fazer a explicação. Olha só como que tá. A água bate e aí ela cai do lado de fora do drone filter e não passa na tela. Então ó, CIEB em dois meses de funcionamento e olha só como que ficou. Dois meses de funcionamento. A qualidade da água ali sem comparação, viu galera? Não tem nem comparação. De antes como agora. Amônia baixou pra caramba, nitrito abaixou pra caramba. Então galera, o drone filter tá me ajudando bastante. O que a gente precisa melhorar nele é o seguinte. A rotação que ainda tá ao contrário, mudando ali o motor. Eu vou mudar aquele motor ao contrário, eu vou soldar um ferro lá, uma chapa. E vou colocar ele ao contrário, pra ele rodar o drone filter assim ó. Anti-horário, tá bom galera? E também mudar o sistema de bico. Que eu vou comprar também aquele bico injetado. O bico de pulverização que vocês falaram pra mim aí. Saladinha, compra o bico de pulverização que vai te ajudar. Então quem sabe né galera, o bico de pulverização, ele vai jogar aquela rodinha de pulverização e vai fazer uma limpeza mais adequada. Tá bom galera? Então a gente vai fazer isso ainda, tá bom? E vocês acompanhem aí. Bom, vamos continuar fazendo a limpeza aqui então. Do drone filter e vocês acompanhem aí. Tá bom galera? Vamos lá. Drone filter tá limpeito. Olha só galera. 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 Ficou muito bom, muito bom. Então galera, depois de dois meses aconteceu isso aí que vocês estão vendo. Como ele é um filtro feito de ferro, um drone filter feito de ferro, ele acostuma a dar alguns probleminhas né galera. Por exemplo, por exemplo, agora mesmo, é ontem quebrou essa peça aqui, tá vendo ó. Ó, tá quebrada aqui ó. E também quebrou a solda. Só quebrou a solda pro lado aqui ó, tá vendo? Tá funcionando ainda, tá de boa, tá funcionando. O próximo drone filter que a gente fizer galera, com certeza vai ser de alumínio. A gente vai fazer um negócio bem legal, tá bom galera, e vocês vão acompanhando aí porque deu certo então, como isso aqui é um protótipo, agora tem tudo aí pra dar certo, já fazendo aí um de alumínio. Ok galera, aí sim, aí vai ficar show de bola. E o sistema tá rodando, graças a Deus, tá tudo funcionando, tudo certinho. A qualidade da água, igual eu falei pra vocês, tem melhorado muito, muito, muito mesmo. Sem mortalidade de peixe, peixe crescendo, peixe comendo bem. Então tá aí galera, espero que tenha ajudado vocês aí, mais uma vez. A primeira limpeza do drone filter após dois meses. A primeira limpeza, é mole galera? Então tá aí ó. O bom seria se ficasse assim direto, não precisava, se não precisasse né, que não precisasse fazer a limpeza. Mas como aqui também ó, é aberto e o sol bate de manhã, o sol entra por aqui de manhã cedo, faz com que essa primeira parte aqui, aliás, esse começo do drone filter, ele fica mais sujo, ele tende a ficar mais verde. A alga vai juntando, vai grudando na tela se eve e aí não tem jeito. E aí vai caminhando pra lá ó. Como vocês viram aí no começo do vídeo, deu pra vocês perceberem que aquela parte do fundo tava mais limpa do que essa parte aqui do começo. Então é onde pega o sol, tá bom? Então pega o sol, a alga junta mesmo, aí não tem jeito. Tá bom galera? Mas o resto tá tudo aí ó, tudo funcionando, belezinha. Graças a Deus, tudo top. É isso aí. Tudo funcionando no seu perfeito estado. E aí galera, curtiram esse vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês aí também de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, deixando pra vocês aí um forte abraço e não se esqueça de participar da rifa do fuquedo. Fico por aqui, deixando um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fico por aqui. 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 Fico por aqui.